Olá meus amigos, Luiz do canal Aposentado Aventureiro fazendo mais um vídeo para a série Aposentado em Portugal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre carros. Vou dar uma dica de um site para você comprar carros aqui, vou dar algumas coisas sobre impostos, alguma coisa assim para vocês pesquisarem aí no Brasil, tá bom? Então vamos falar sobre carros, né? Como comprar carro aqui em Portugal, o que você precisa fazer aqui, pesquisar, enfim. Tá bom, pessoal? Para quem tem me acompanhado aí e se inscrito no canal, muito obrigado por vocês estarem aí me acompanhando, dando seus likes, compartilhando, deixando seu comentário. Deixe seu comentário, eu não gosto de responder comentário, eu vejo vários comentários, até estou devendo um vídeo para um amigo meu aí no Brasil, que eu vou ver se consigo fazer essa semana, mas deixe suas dúvidas no comentário que eu tento fazer um vídeo específico sobre a dúvida, que a sua dúvida pode ser a dúvida de todo mundo, tá bom? E para você que está me vendo agora pela primeira vez, meu nome é Luiz, sou militar da reserva do Brasil, que estou morando aqui em Portugal com o visto D7, né? O visto de aposentado. Autorização de residência obtida pelo visto D7, o visto de aposentado. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Hoje, comprar carros em Portugal, vem comigo. Bom, pessoal, para vocês procurarem, pesquisarem carro aqui em Portugal, compra de carros aqui em Portugal, eu vou indicar para vocês um site que eu acho muito bom, né? É o Stand Virtual. Virtual, vamos no nosso famoso Google, Stand Virtual. Aí você consegue entrar aqui no seu... no carro, no carro, e ver os preços dos carros, enfim, tudo aqui, pesquisar o seu carro. Então, e aqui você... você coloca o... o que você quer comprar, até quanto você quer pagar, né? Aí você começa a procurar o seu carro aqui, né? ele te direciona para… para sites da... ele te direciona... são... o Stand Virtual... são várias lojas, né? Que colocam suas... expõem seus carros nesse Stand. E aqui você consegue ver... aqui em Portugal é muito comum você comprar carros em outras cidades, né? É muito comum Você sai de Corimbra Vai comprar carro em Lisboa Em Porto E vice-versa Aí você vê aqui os carros Marcas de carro aqui Que são diferentes Tem marca de carro Skoda Que não tem aí no Brasil Tem várias outras marcas de carro que não tem aí no Brasil Vamos ver esse Audi Audi A4 2.0 Full Extra Ele é 2.500, 180 mil quilômetros Vamos dar uma olhadinha nesse carro aqui Veículo nacional Aqui tem muita coisa nacional Ou importado Então, às vezes o veículo é importado Às vezes o veículo é nacional Aí você vê aqui, combustível é diesel Isso é bom Eu indico ao pessoal aí Comprar carros a diesel Porque sai mais A longo prazo A economia é maior Que o diesel consome bem menos E esse carro aqui Tá 9.950 10.000 euros 10.000 euros Em torno de 39.000 reais Em 2005 Vamos ver Vamos comparar no Brasil Vamos entrar no site da OLX Do Brasil Vamos ver aí que Vamos ver aí que a gente consegue encontrar Lá no Brasil De carro também Comparar preços um pouquinho É difícil É difícil comparar preço Porque no Brasil não tem carro a diesel Carros a diesel São mais caros Mas Vamos ver Vamos ver Um Audi A4 No Brasil Quanto é que tá mais ou menos Acho Acho Vamos ver quanto é que tá mais ou menos O Audi A4 No Brasil É Vamos ver 2.009 Tá 60.000 Ano Vamos ver Acho que Aquele carro era 2006 O segundo carro Dormir 6 Aqui Um Audi 2006 Audi A4 O ano dele é Deixa eu ver aqui Me perdi aqui pessoal Dormir 5 Então vamos botar aqui O Audi A4 Dormir 5 É Vocês vêm aqui Que é mais barato Aí no Brasil 32.000 35.000 Porém O carro aí no Brasil É a gasolina Então não tem muito padrão De comparação Nesse aspecto Né Porque o carro aqui Ele é Ele é Ele é a diesel Então o carro a diesel É mais caro Se aí No Brasil Tivesse Tivesse carros a diesel Com certeza Ele seria mais caro Do que Do que Do que Esse carro aqui Do que o carro Aqui de Portugal Porque eu estou comparando Um carro a diesel Com um carro a gasolina Aí do Brasil Mas você vê que não é tão mais caro Assim Tem carros que são mais baratos Obviamente Estou procurando aqui Esse Audi Aqui Do 2006 Aqui Estou vendo aqui no site Deixa eu pegar no site Esse Audi Esse Audi Esse Audi Aqui Do 2005 Por 186 mil km rodados 9 mil euros Então o carro está barato Honda Jazz 2008 Vamos ver aqui Esse Honda Insight Não sei se tem esse carro Aí no Brasil 2 mil e nove 7 mil e novecentos euros Esse Honda Não sei se tem esse carro Aí no Brasil Ele é híbrido Ele é É um carro híbrido Não sei se tem Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Se tem esse Honda Insight Aí no Brasil Não tem Esse Honda Insight Aí no Brasil Honda 2 mil e nove Insight Então você pode comprar também É Aí você Eu estou dando só Pessoal O site Para vocês pesquisarem O carro de vocês Você pode Ah não quero comprar Um carro tão mais caro Assim Você clica aqui Bota o valor Do preço máximo Que você quer pagar 5 mil euros Aí você vê Aí você escolhe O carro que você quer Eu sugiro O pessoal Selecionar aqui Diesel Que carro a diesel Embora ele seja Um pouco mais caro Mas ele é mais econômico Então no longo prazo Você consegue Economizar mais Aqui é um O Fiat Grand Punto De 2006 Né A diesel Né Tá aí Em torno De 3.900 4.000 euros Viatura nacional Muito econômica E vamos ver Um Fiat Aqui Punto A gente pode comparar Quer dizer Não pode comparar Porque Essa é É a Fiat Aqui Fiat 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 Ele bloqueia Ele bloqueia Porque eu estou Aqui em Portugal Mas aqui Você com 4.000 16.000 Você consegue Comprar Um Fiat A diesel Aqui Um ponto A diesel Tá bom O que mais Que eu tenho Para mostrar Para vocês Aqui Aí você tem Uma variedade De carro Para você Comprar Aqui Tem Volvo Tem Esse Mini Cooper Aqui Que também Muito famoso Aqui O pessoal Compra muito Tem Renault Audi O pessoal Compra muito Os coroas Aqui Usam Muito Audi Né Esse aqui Tem 1.000 Logicamente Esse Audi Aqui Já é Para Pessoa Que é Um pouco Mais Acho Que um carro De 10.000 Euros Você consegue Comprar Um carro Muito Bom 10.000 Você consegue Comprar Um carro Muito Bom Que atenda A tua A tua Necessidade De Viajar De De Esse aqui É um Audi 2005 Tá 9.750 Euros Tem 175 Micromos Rodados Tem Ar-condicionado Tem E Tem Vou botar Os carros Mais novos Aqui Audi E Mercedes São carros Caros Em qualquer Em qualquer Lugar Do planeta Vou botar Um carro Aqui A partir De 2.000 5 anos De uso A partir De 2012 10.000 Euros As opções Que nós Temos Aqui Temos Esse Renault Megane 2013 Renault Esse Renault Renault É uma Marca Que Vende Muito Aqui Portugal Acho que Não tem Esse Renault Megane No Brasil São Carros Baratos E Bom Tem Grande Espaço Então 2013 4 anos De uso Por 10.000 Euros E a Diesel Isso É Bom Tá Bom Tem Corsa Tem Renault Megane Tura Também Já Falei 2012 Tem Aqui Skoda Olha Essa marca Que não Tem No Brasil 8.500 Euros Skoda É Uma Marca Bastante Popular Aqui Que Ano Ele É 2013 E Eu Tenho Skoda Meu Carro É Skoda Então É Um Carro Bom Atende Minha Necessidade Barato Ele É Muito Parecido Com Fiat Palio Palio E Candy É Uma Marca Bastante O Carro Em Termos De Tamanho Citroën C3 Renault Clio Citroën C4 2012 Por Quanto 8.900 Euros 4 36.000 Reais 2012 Tá Bom São Carros Bons Aí Que Você Consegue Fazer Ter O Carro Aqui Para Você Andar Aqui Em Portugal Tá Bom Pessoal Estou Dando Só O Site Vocês Visitem O Verem Visual Visual Visualizarem Né Então Aqui Já Tem Aqui A Tabela De Imposto Único Circulação 2018 Aqui Tem Uma Tem Uma Diferença Que Carros Carros Matriculados Até Junho De 2007 Tem Um Preço E Carros Matriculados Depois De Junho 2007 Tem Outro Preço Vou Mostrar Para Vocês Como É Então Os Carros Mais Velhos Até Junho De 2007 Por Exemplo Você Tem Um Carro De Que É Aqui Lembrar Que Aqui Tem Gasolina Gás Óleo Ou Eletricidade Então Você Tem Que Ver Qual É O Carro Que Você Tem Vamos Mostrar Aqui Por Exemplo Carro De Até 1.500 Cilindrada Até 1.5 A Gas Óleo A Diesel Gas Óleo Diesel Então Você Vai Pagar Aqui 18 Euros De Imposto Único Mais 3 Euros Aqui Como É Que Você Calcula Taxa Adicional Total Taxa Abelhas Anteriores Acobar Em Todos Veículos De Passageiros A Gas Óleo Com Matrícula Anterior A 1.2007 Então Se Eu Carregar Gas Óleo Você Vai Pagar 18 Euros Mais 3 E 14 Vai Pagar 21 E 26 Cent De Imposto Único De Circulação Mais O IVA Vai Dar Mais Ou Menos Uns 40 E Tá Bom Pessoal É Então Esse Imposto Único Que Você Paga Aqui Só Para Você Ter Uma Olhada Aqui Vamos Lê O Imposto Único Imposto Anual Que Incide Sua Opuriedade E Não Circulação Pago Até O Veículo Ser Abatido E Todos Os Anos Em Janeiro Então É O Imposto Que O Antigo Selo Do Carro E Não Deve Ser Confundido Com ISV Que É O Imposto Pago Apenas Quando O Veículo É Matriculado Pela Primeira Vez E Que Já Está Incluído No Preço De Como Conseguir Para Pagar IUC Consult Guia Passo A Passo Aí Vocês Consultem Aqui Você Tem Que Pagar Você Tem Que No Portal De Finanças Tem Um Prazo Para Pagar Igual No Brasil O Pagamento É Feito No Mês A Matrícula Do Carro Ou No Mês Anterior Relembro Que O Calculo Relembro Que O Que Conta Para Calcular IUC É Sempre A Data De Matrícula Portuguesa E Não A Data De Fabrica Do Automóvel Logo Os Automóveis Usados Importados Pagam Consoante A Data De Matrícula Portuguesa E Não Consoante A Data De Fabrica De Matrícula Do País De Origem Isso Acontece Porque O Pessoal Importa Tem Lugar Aqui Na Europa Tem Lugares Que O Carro É Mais Barato Alemanha Na França Na Espanha Só Que Você Importa O Carro Você Compa O Carro Lá E Trazer Para Carro Você Tem Que Importar O Carro E Pagar O Imposto Aqui Em Portugal Já Antimão Já Digo Logo Não Vale A Pena Você Comprar Um Carro De Outro Lugar E Carro Que Não Existe Aqui Você Quer Aquele Carro E Não Existe Aqui Aí Você Paga Lá Comprar Lá Mas Tem Que Pagar O Imposto Aqui Tá Bom Vamos Ver O Imposto Sobre Matrículas A Partir 2007 São Carros Mais Novos Então A Partir De 2007 Já Não Tem Mais Aquela Diferença Gasolina Ou Diesel E Você Tem A taxa Da Cilindrada Mais A taxa De Emissão De CO2 E Tem Que Multiplicar Tudo Por Esse Fator De Correção Dependendo Do Ano De Fabricação Depois 2007 Então Você Por Exemplo Eu Tenho Um Carro 1.5 Aqui A taxa Vai ser Essa Aqui De 1250 A 1750 Cilindradas Eu Pago 58 Euros Né A taxa Da Cilindrada Mais Da Taxa De Emissão De CO2 Isso Aí Vai Dar 140 146 Né 146 E Multiplico Isso Aqui Meu Carro Por Exemplo É 2008 Vamos Lá 2007 Multiplico Isso Aqui Por 1 Vai Dar Nada Ou Se For De 2012 2013 Multiplico Isso Aqui Por 1,15 Tá Bom Pessoal É E Tem A Taxa Adicional Para Veículo H Veículo A Gasolio Que Você Também Tem Que Soma 10 Euros Aqui Para Você Na Taxa Então Dá Mais Ou Menos 180 190 Euros Que Vocês Podem Ver Aqui Dependendo Da Cilindrada Se For Um Carro Realmente De Muita Cilindrada Você Começa A Pagar Um Pouco Mais Caro Aqui 1.8 2.0 Quanto Mais Você Paga Mais Carro Normal De Família De 1.5 1.6 Você Paga Mais Barato Aqui Tá Bom Pessoal Então Espero Que Eu Tenha Ajudado A Falar Sobre Sobre Carro Que O Stand Site Do Stand Virtual Para Você Procurar O Seu Carro Aí Você Procura Aqui Ver Se Vale A Pena Se Não Vale E O Imposto Único Né Que Você Nesse Site Aqui Impostos Impostos Sobre Veículos .com Eu Vou Deixar Na Tabelinha O Link Embaixo Para Vocês Verem Tá Bom Para Vocês Pesquisarem Tá Ok Pessoal Bom Pessoal Espero Que Tenha Sido Útil Essas Explicações Que Eu Mostrei Para Vocês Sobre O Site Do Stand Virtual Você Tem OLX Tem Casa Sapo Stand Virtual Acho Mais Completo Né Dos Carros Aqui Como Você Comprar Carros Aqui Em Portugal E Também O Pagamento Do Imposto Único De Circulação E O C Que É O Equivalente Ao Nosso IPVA Aí Do Brasil Algumas Dicas Que Eu Dou Experiência Que Eu Dou Se Você Quiser Comprar Um Carro Compre Carro Diesel Que Você Vai Economizar Mais Você Carro Diesel Os Carros A Gasolina São Mais Baratos Só Que Você Está Daí Meu Filho Gato Está Aqui Querendo Querendo Ver Os Carros A Gasolina São Mais Baratos Mas Você Gasta Mais Com Combustilio Então Você Então Recomendo Que Você Compre Um Carro A Diesel Para Que É Melhor Outra Coisa Que Vocês Viram Ali Sobre Imposto Sobre Único De Circulação Que Você Paga O Imposto Único É Mais Barato Que No Brasil O Imposto Circulação Aqui É Mais Barato Que O nosso IPVA No Brasil Então Também É Tranquilo E Alguns Detalhes Que Eu Passo Para Vocês Seguro Seguro Vocês Entrem Tem A Mapre Vou Botar Um Link Embaixo Vocês Podem Fazer Simulação Seguro Não Vou Fazer Simulação Seguro Para Vocês É Auto Elucidativo Você Entra Lá E Faz Sua Simulação Mas Aqui Todos Os Carros Tem Que Ter Seguro Todos Sem Exceção Diferente Do Brasil Que Você Pode Comprar O Carro E Não Fazer Seguro Aqui Todos Têm Seguro No Mínimo Seguro Contra Terceiro O Seguro Contra E Tudo E Você Vai Ficar Descoberto Sem Nada Então O Mínimo Seguro Mínimo Aqui É Contra Terceiro Então Você Tem Que Procurar Um Mediador Que O Corretor De Seguros E Fazer O Seguro Do Seguro Contra Terceiro Tá Bom Aí Você Tem Seguro Contra Furto Roubo Seguro Danos Propres Se Você Bater A Seguradora Paga Os Seus Danos E Logicamente Quanto Mais Você Colocar No Seguro Mais Caro Fica Enfim O Seguro Mais Barato É O Seguro Mínimo Obrigatório Que É O Seguro Contra Terceiro É Diferente Do Brasil Que Tem O Seguro Obrigatório Que Tá Do IPVA Que Não Tem Nada A ver Com Seguro Daqui Aqui Você Tem Que Ir Numa Seguradora E Segurar Seu Carro Com Um Minimo Seguro Contra Terceiro Se Você Não Fizer Isso É Uma Multa Monstruosa E Você Perde O Carro Tá Bom Então É Ah Não Compro Carro E Não Faço Seguro Tem Gente Que Faz Isso Tem Blitz Da Polícia Se Você Não Tiver Seguro Você É Uma Multa Enorme É Multa De 500 Até 3.000 Euros Dependendo Do Valor Do Carro Ou seja O seguro Contra Terceiro É 150 Euros Então Se Você Pega 3 Seguros Então Grande Maioria Das Pessoas Usam Carro Com Seguro Aliás Grande Maioria Não Todos Tem Que Usar O Seguro Porque Não Usar O Carro Sem Seguro É Uma Infração Penal É Uma Infração De Trânsito E Você Além De Então Você Tem Que Fazer Isso É Outra Coisa Outras Perguntas O pessoal Faz Assim Vale A pena Ter Carro Aí Vale A pena Não Ter O que Você Recomenda Olha Eu Pela Minha Situação De Vida Eu Preciso Do Carro Eu Gosto De Ter Carro É Uma Facilidade Você Não Precisa Dependendo Do Transporte Bola Transporte Público Aqui Seja Decente Seja Muito Bom O carro Te dá Liberdade Da Flexibilidade Pra você Ir Onde Quiser Quando Quiser Sem Precisar De Transporte Público Aqui No inverno É frio Então Quer dizer Você sair Pra pegar Transporte Público No frio Às vezes Se torna Um pouco Inconveniente Um pouco Chato Entendeu Então De carro Você tem A flexibilidade Você quer ir Num shopping Por exemplo Com a tua Esposa Com a tua Família Aí você vai pegar Tem que depender Do transporte Público Então Você quer sair De noite Com a sua Família Sair de noite Pra jantar Fora Com a sua Esposa Aí você Não pode Sair Porque Transporte Público Vai depender Do transporte Público Vai vir Se tem Limentação E com Carro Não Carro Te dá Essa Flexibilidade Então Aí é Questão De cada Um Se compra Se não Compra Carro Hoje Basicamente Eu uso Carro Pra levar Meus Filhos E buscar Na escola Na faculdade Principalmente Agora no inverno Que amanhece Aqui No inverno Aqui O dia Fica mais Fica mais curto Então Oito da manhã Ainda tá Meio escuro Então Aí você pega O ônibus No inverno escuro Começa a ficar Meio Meio Inconveniente E com frio Então De carro Entra Sai Fica mais fácil Pra você Andar Então é Questão De cada um Aí você tem que ver O que você vai fazer Da sua vida E o que você vai preferir Carro também Dá pra você viajar Aqui por Portugal Enfim Mais de duas Se você é uma família Grande Você, sua esposa E filhos É mais caro Você viajar de trem O trem é barato Pra uma pessoa Duas pessoas Já começam a ficar Igual a ir de carro Três pessoas Eu prefiro ir de carro Com combustível E pedágio Vale a pena Você ir de carro Do que você pegar o trem Depois eu vou fazer um vídeo Só sobre trem Sobre os preços dos trens Então Por exemplo Daqui pra Lisboa Por exemplo Vale a pena ir de trem Se for uma pessoa sozinha Eu e minha esposa Vale a pena ir de carro Porque aí o trem Já fica mais caro E de trem Já fica mais caro Do que ir de carro Duas pessoas Então Esses cálculos Que vocês tem que fazer Pra ver se vale a pena Ou não Ter carro Ou não Tá bom pessoal Então espero ter ajudado Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Sobre carros Aqui em Portugal Recomendações Compre carro a diesel Se você estiver interessado Em comprar carro Procure no site Stand virtual OLX.pt Enfim Pesquise seu carro direitinho Outra curiosidade também Que o pessoal pergunta muito Os carros aqui Eles são muito rodados Isso é verdade O português Ele viaja muito As estradas são boas Então os carros aqui São 100 mil 150 mil quilômetros E você pode comprar Com tranquilidade Não é diferente aí do Brasil Que um carro com 150 mil Já fez Já fez Já fez retífica de motor Já fez E o carro com 150 mil É um carro novo Por que? Aqui Porque as estradas são boas Não tem buraco Não tem Então é Os carros aqui São muito conservados São muito conservados Quando você vai comprar Um carro aqui Eles são muito conservados Principalmente os carros a diesel O carro a diesel aqui Tem carro a diesel aqui De 300 mil quilômetros Com 400 mil quilômetros Então é O diesel é um motor Mais resistente É um motor que Que tem uma longevidade maior Então você comprar um carro De 100 mil quilômetros É carro novo ainda 150 mil quilômetros Então é Essa diferença Se você for comprar Carro usado aqui Carro zero é carro zero Não tem problema Mas se você for comprar Carro usado Ah carro usado Está com 130 mil quilômetros É diesel Compra Eles tem Você logicamente Negocia com a loja Uma garantia Do carro Normalmente as lojas Dão garantia Garantia de um ano E tudo E você consegue Ter um carro aqui Tranquilo Não se assuste Porque aqui o pessoal Usa muito o carro Se for comprar carro usado É um carro muito Muito rodado E não tem problema nenhum As estradas aqui são boas As ruas são boas Não são esburacadas Então o carro aqui Realmente é bastante conservado Tá bom pessoal? Então espero que eu tenha ajudado Não vou mais me delongar Muito obrigado Bom domingo Para vocês Dê o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Tem mais coisas aí Para mostrar para vocês Eu estava Inicialmente Tinha planejado 20 vídeos Isso 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 Dá 20 vídeos E já estou com 26 E tem mais um monte De vídeo Ainda para fazer Que os comentários Vão surgindo E eu vou falar sim Vou falar daquilo Então é É bom Tá bom? Dê o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Bom domingo Tchau Tchau Tchau